Ó, hoje, no começo da tarde, teve coletiva de imprensa com os diretores do Hospital Cristo Reimbi Porã. O assunto foi o possível fechamento do hospital. Nós vamos acompanhar agora, então, como foi a coletiva. Eu não posso trabalhar com hipótese, né? O leilão tá aberto, até mesmo porque tem os trâmites. Tinha um trâmite de lance e agora é um trâmite de arremate, que eles chamam essa questão. Aí, quando ele for arrematado, como eu disse, nós estamos trabalhando com aquilo que nós temos direito de fazer. É direito do hospital em poder fazer os mandados de segurança e as questões. Nós já travamos outros leilões e nós temos uma... Independente de arrematar ou não, eu preciso da resposta do judiciário, já que a gente ouve uma negativa do nosso mandado, mas a gente fez um agravo. Então, nós estamos no aguardo desse agravo, estamos confiantes que esse agravo vai se realizar. Os números demonstram, os balancetes, no balanço, na demonstração de resultados, que a gente conseguiu reverter a situação que era negativa. Só lembrando, quando nós pisamos aqui, o déficit mensal, eu tô falando de financeiro, não tô falando de contábil, era de R$ 498 mil mês. Isso gerou um passivo, ao longo dos anos, de R$ 27 milhões. 19 e 6. A preocupação é enorme porque o Hospital Cristo Rei atende pessoas não só de Biporã, como de cidades da região. Agora, eu acho impressionante como não conseguem se juntar autoridades da região para conseguir resolver esse problema. De verdade mesmo. Como que os pacientes vão ficar sem atendimento nesse momento? Como deixa o hospital chegar numa situação dessa? Como não tem uma fiscalização mais rígida? Como não se acompanha de perto para saber a situação do hospital? Realmente é lamentável. Eu disse com relação à preocupação com os hospitais de Londrina, mas não só isso. Com a preocupação também de pacientes da região que precisam de atendimento e que não vão conseguir se deslocar. Vai ficar cada vez mais longe. Ou seja, a gente torce para o mais rápido possível que uma solução seja encontrada e seja solucionada. O problema, então, do Hospital Cristo Rei, 19 e 7. Vamos...